Fala galerinha, boa demais galera, estou aqui, correria, daqui 10 minutos esse celular vai despertar e daqui meia hora eu estou na escola para dar aula, então vou tentar fazer um vídeo para vocês aqui dentro desse tempo essa aqui é a maçã Fuji, foi a melhor que eu achei até hoje para germinação, mostrei para vocês todo o processo eu colocando na geladeira, ensinando vocês como fazer o processo de brotamento dela ali depois que ela soltou a raizinho, colocando no vaso, desenvolvendo as mudas essa aqui já é uma muda avançada, já enxertei várias outras, temos ali fora, tem mais 14 ele desenvolvendo gosto sempre de estar plantando maçã, que é uma planta muito bonita e eu consigo floração nela com enxerto, que eu já mostrei para vocês aí também no canal, tá bom? hoje nós vamos terminar, terminar não, como um colega disse aí, isso vai ser a saga do bonsai realmente é a saga, porque o bonsai é uma coisa que leva longos anos para ele ficar bonitinho mas dá para você já ter um bonsai bonito com pouco tempo, esse bonsai aqui com um ano você vai ter um bonsai no padrão, que eu vou te mostrar aqui, que eu vou fazer com vocês, né? tem jeito de fazer com qualquer plantinha na sua casa aí, para ficar bonitinho, para enfeitar a sua casa e a sua horta, tá bom? nós vamos lá para o vídeo, eu falei com vocês num vídeo anterior, entorta qualquer plantinha eu vou entortar essa muda de maçã aqui, entorta qualquer plantinha aí, que ela vai soltar broto para o outro lado vou mostrar para vocês o resultado de agora, como é que ficou, e como é que vai ficar lindo daqui a pouquinho, tá bom? confere o vídeo aí! galera, essa aí é a nossa plantinha, falei com vocês assim, entorta ela, que ela vai soltar broto nas laterais olha como é que já soltou o broto aqui embaixo, esse nós vamos deixar ele está, apesar de estar bem próximo do solo, mas com o tempo ele estica essa área aqui, olha isso aqui vai ficar mais ou menos desse tamanho, aí isso aqui vai ser a galha, uma galha para a esquerda da planta isso aqui vai ser galhas para a direita, nós vamos trabalhar a copa aqui, é tudo uma questão de criatividade poderia cortar aqui para ela soltar mais broto, cortar os brotos, soltar mais broto, formando copa mas eu vou falar com vocês sobre essas técnicas aí que você pode fazer no bonsai, bonsai galera, é um leque de informações você pode fazer do jeito que você achar melhor, e tem jeito de você ampliar a copa de uma forma, ou com o arame eu vou fazer com o arame hoje, que é mais facinho, e vou mostrar para vocês aí que não é uma questão de dificuldade mas é uma questão de criatividade mesmo, tá bom? vamos lá, vou tirar ela desse vaso aqui para colocar ela nessa vaselinha aqui, olha que vai ser onde que nós vamos fazer nosso trabalho aí vou mostrar para vocês também o substrato que eu vou estar preparando para colocar ela para não ficar muito compactado, né? é isso aí, vamos lá para começar o trabalho, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um pouco de substrato para colocar no bonsai que eu vou trocar um pouquinho, né? é bom sempre quando você tirar do vaso eu vou tirar desse vaso maior aqui para colocar aqui então é legal a gente fazer um pouco de troca do substrato, né? pegar aquele substrato velho, tirar e colocar um novo então aqui eu peguei um substrato ele é um pouquinho rico em matéria orgânica, já um pouquinho decomposto aqui tem uma terra, e eu tenho aqui um pedrisco eu peguei esse aqui, contei muito dele aqui em casa você pode pegar a pedrinha, caco de telha moído, tijolo moído você pode pegar pedrisco de seixo de rio, né? aquele que você peneira lá no rio é bom misturar um pouquinho nele, para deixar ele um pouquinho mais solto para ele não compactar aqui no vaso é interessante você estar fazendo isso aí eu não misturei aqui ainda, porque eu não sei o quanto vai dar aqui eu vou até ver por cima aqui, olha um pouco dele eu vou utilizar para desse pedrisco para fazer a drenagem do vaso e um pouco eu vou misturar aqui no substrato eu vou preparar um pouquinho, porque eu não vou usar muito aqui não não vou precisar de muito, né? aqui, olha levemente misturado aqui eu vou jogar só um pouquinho dele no meio isso ajuda a deixar o... o substrato, não deixei ele virar aquele torrão aqui, olha isso não deixa ele virar pedra não deixa ele grudar um no outro ok? muito bem aqui, olha agora ele não gruda, ele não vira um torrão esse aqui que nós vamos utilizar na cobertura galera, tem em mãozinha um araminho eu peguei esse arame grosso aqui, olha tem que ser grosso, tem que ser um arame forte que eu vou aramar a planta para ela tomar uma certa forma para ela parecer uma árvore para eu moldá-la do jeito que eu quero isso eu vou estar a primórdia eu vou prender ele no fundo do vaso aqui vou deixar duas pontas para cima aqui onde que eu vou prender a própria planta e depois enroscar esse arame nela ok? vou pegar um alicate ali e vou começar a prender esse arame aqui para deixar ele bem pronto para receber a planta pessoal, já estava esquecendo de colocar uma mantinha aqui no fundo só para os pedriscos não cair fora do... do vaso aqui, olha porque como esse são seco, o furinho ali esse cai tudo para fora você quer fazer o dreno do vaso não precisa de muito só para a terra não tampar o furo do fundo aqui, olha vasinho prontinho para receber a muda vou deixar ele de lado aqui vou pegar a nossa mudinha nossa muda aqui e começo a fazer um trabalho com ela aqui, olha vocês lembram que eu falei assim, olha coloco o arame, ela ainda não chegou nos meses para ficar moldada mas vamos ver no que que deu aqui se ela vai parar olha, parou galera, olha mas depois eu vou voltar o arame para ela de novo porque eu vou moldar ela do jeito que eu acho agradável, né então aqui, olha tirando aqui, olha ela ficou pré-moldada vou moldar essas galhas aqui depois naquilo que eu achar bonitinho posso cortar para ela soltar galhas é legal, não deixei ele muito longo viu a não ser que você arame bem entortou, entortou para ela para cá ficou legal mas se entortou não consegue entortar você deve fazer a poda aqui, olha não precisa ficar com dor ela vai soltar duas galhas cortou as galinhas ela solta mais ela vai abrindo a copa e formando uma copa redonda ok? vou pegar o misturador de terra para não fazer muita bagunça aqui vou tirá-la do vaso aqui agora e terminar o processo pessoal, para tirar a planta do vaso aqui é simples, olha vocês vão dar uma apertadinha aqui nela para ela deslocar um pouquinho do vaso se possível no fundo ali também dá uma apertada aí coloca a mão aqui dentro dela para conservar o torrão vira ela aqui, olha dá uma sacudida já está soltando soltou aí, olha plantinha tirada essas cabeleiras podem ser tiradas aqui eu vou cortar com a colher aqui mesmo você pode utilizar uma faca vou tirar aqui agora o excesso de terra tirar o excesso de raiz aqui olha as minhoquinhas aí cheia de minhoquinha vem cá menina que bonitinho gente ajuda a erizar o sol aí vou levar essa minhoca lá para a horta da escola galera eu tenho aqui a raiz principal ela está aqui nesse ponto posso cortar aqui? pode ela não vai morrer não só que eu vou fazer o seguinte essa planta também tem umas raízes bonitas aqui em cima e eu quero aproveitar essa parte grossa aqui de cima então o que eu vou fazer? vou tirar a terra da parte de cima para expor a raiz dela vou cortar essas raízes mais fininhas aqui e vou abaixar essa planta porque aqui eu começo a trabalhar o que chama nebari que é as raízes dela vou começar a fazer o trabalho com as raízes dela aqui tem raiz bonita para cá as fininhas aqui eu tiro ela vou mostrar tudo de pertinho para vocês porque aqui eu tenho a principal a principal chega aqui e eu preciso que ele fica dessa grossura só e substrato todo então nós vamos trabalhar isso aí que bonitinho mais uma minhoquinha saindo desesperada aqui querendo ir embora dessa bagunça aqui focar vamos ver se eu consigo aqui olha eu vou pegar minha tesourinha aqui vou cortar as raízes mais velhas aqui isso estimula a soltar novas viu não tem problema de tirar cortar mais um pouquinho aqui eu vou até medir no vou até medir ali depois para ver a profundidade que ela está ficando aqui olha mais mais minhoca pulando aí tentando se livrar da da situação pessoal aqui é o lugar onde que ela vai ficar eu vou medir ela lá vou colocar ela lá aqui olha ela pode sair para o lado não tem problema porque essa galha sendo jogada para cá olha vai dar a sensação daquela árvore velha né está cansada pesada com o tamanho dela se eu colocar ela em pé assim olha fica mais difícil ela vai sair muito para fora do vaso ok então acho que a melhor opção aqui olha é colocar ela por enquanto assim olha futuramente consigo levantando ela tirando essa raiz grossa do chão e aproveitando ela como tronco mesmo mostrando como fosse o tronco dela tem muita coisa pode ser feita pessoal muita coisa aqui olha vou colocá-la aqui aqui olha esse a primeiro primeiro momento que esse arame vai segurar muda no lugar aqui olha torci ela aqui olha eu podia ter deixado até um pouquinho maior eu acho que eu deixei um pouquinho a desejar na altura do arame aqui fica a dica aí já de uma vez você pode colocar ele um pouco maior do que a muda depois você corta eu só não queria perder um pedaço do arame mas aqui eu posso acrescentar no tamanho dele aqui olha depois eu vou manejá-la aqui no vaso vou levantá-la um pouquinho vou colocar um pouco de terra aqui embaixo aqui olha mas eu vou tirar vou pegar o substrato que eu preparei lá para colocar aqui vou voltar só um pouquinho dessa terra aqui vou colocar o restante do substrato aqui e vou começar a moldá-la aqui galera o legal do bonsai é isso aqui olha ele te dá várias opções para você fazer o seu trabalho eu queria levantar essa planta aqui um pouquinho mais olha para ela ficar um pouquinho erguida não tão abaixada o que eu vou fazer eu vou usar uma pedra aqui olha vou apoiar aqui essa pedra futuramente a raiz vai ter envolver nela vou deixar a pedra talvez eu deixe debaixo do bonsai talvez eu tire já dei uma levantada aqui olha agora eu vou pegar aqui o substrato vou colocar aqui no vaso vou colocar mais um pouquinho do que precisa para cobrir as raízes da planta depois vou tirando o substrato um pouquinho cortando as raízes igual essas de cima aqui talvez já corte agora vou observar aqui o que vai ser melhor aqui para ser feito quando fizer uma remoção dessa galera hidratar muito bem viu aqui olha vou pegar já vou torcer o arame aqui um dos arames eu vou torcer eu vou trazer junto com essa galha aqui quando você for torcer não apoia na galha e deixa a galha torcer o arame não porque ela não tem força para isso você apoia o dedo no arame e vai torcendo aqui olha eu estou apoiando o dedo no arame aqui olha essa galha depois eu vou podá-la aqui para soltar galhas para cá para abrir a planta ok pessoal resolvi abaixar a câmera para vocês verem melhor aqui olha coloquei tem um outro arame aqui embaixo aqui olha só só coloquei ele lá apoiei e subi ele aqui ele está um pouquinho maior acho que vai ser um pouquinho melhor aqui olha essa planta essa galha como eu falei ela pode ser podada depois aqui vou ver se eu podo ela de uma vez essa aqui olha eu vou emoldurar esse arame eu vou emoldurar de novo aqui em volta da planta opa quase que eu esbarro em vocês aí né o legal de você torcer a planta pessoal que assim que você torce ela já brota aqui olha sempre pegar o arame e não fazer força com a planta não senão você quebra ela sempre segurando no próprio arame olha eu estou travado no arame quem está fazendo força aqui é a minha mão apoiando o arame olha o que eu vou fazer aqui pessoal aqui em cima olha eu vou trazer o arame para essa outra galha eu vou emoldurar essa aqui agora levantar um pouquinho para vocês verem olha aqui já estou começando a tomar um aspecto de árvore uma muda que era retinha vocês lembram aí aqui eu estou segurando o arame então a planta não faz força para torcer o arame não esse arame aqui ele é muito pesado aqui olha pessoal o que vai acontecer com essa planta aqui olha eu poderia ter tirado essa parte longa dela aqui cortado aqui deixado ela sair brotação mais baixa só que aqui eu vou aramando ela com o tempo aqui olha como ela já estava naquela posição agora eu torço um pouquinho mais você tem que imaginar uma copa de uma árvore e moldando aqui através do arame olha só olha o que eu vou fazer aqui agora vou tirar esse excesso de galho aqui olha ela não está muito legal está muito longo esse percurso todo aqui vai dar sua criatividade cortar mais rente aqui olha ok essa galha aqui olha vou cortá-la aqui para ela soltar brotações duas galhas aqui vou deixar deixa eu ver como é que eu faço mais com ela aqui aqui olha essa aqui ainda eu vou emoldurar ela vou ver o que eu faço com ela essa aqui vou tirar a ponteira dela que eu não quero que ela cresça mais para frente aqui ela vai soltar mais galhas você tem que ir vendo imaginando ela lá na frente como é que ela vai crescendo por enquanto olha ela vai soltar galhas aqui olha vou fazer o seguinte vou podar esse aqui olha eu ia jogar ela para cá mas eu acho que ainda vou jogar viu vou pegar mais um pedaço de arame aqui olha e vou fazer isso ah não deixa eu ver esse pedacinho aqui olha sobrou vou fazer isso aqui olha olha fechou está esquecendo ele pode ser só puxado você pode prender na beira do vaso baixar um pouquinho mais aí olha galera não está com a coisa linda agora não porque ela vai soltar galhas aqui ela vai soltar brotações essa brotação aqui não está muito bonitinha vou cortar aqui para estimular ela a brotar ainda mais isso aqui top isso aqui eu vou cortar para ela soltar um broto aqui olha tudo que você corta ela solta duas galhas duas, três aqui ela vai soltar uma galha também daqui uns dias ela vai estar com uma semelhança maior de árvore o bonsai é um processo não é hoje que ele vai ficar prontinho vai ficar logo bonito não mas aqui olha isso aqui eu jogo na compostagem aqui eu vou tirar essas raízes daqui de cima que está fininha voltada para cima ela está para fora do chão não é interessante já vou tirar as fininhas aqui daqui uns dias eu vou tirar esse excesso de terra aqui para aparecer a raiz e aparecer a parte mais grossa dela por enquanto eu tenho essa estou achando essa galha meio longa aqui a gente tem sempre que reparar você tem que observar se está parecendo uma árvore ou não você perdeu o aspecto de árvore tem algo errado eu posso fazer ela caída para cá seria legal também na verdade tem mil informações aqui mil jeitos de fazê-la diferente aqui ela vai começar a formar uma copa redonda observa aqui isso aqui vai brotando galera e eu vou podando depois com a tesoura vai formar uma copinha redondinha aquele que era uma muda retona que eu mostrei para vocês tinha essa vareta e reta a maçã cresce reta reta igual um bambu agora eu já tenho essa informação daqui uns dias eu tenho um bonsai lindo demais uma macieira top demais é um processo galera vai ficar cada vez mais lindo top né é isso aí daqui uns dias eu vou mostrar para vocês a brotação dela como é que ficou aqui agora pessoal irriga bastante mesmo bastante bastante joga bastante água se puder pôr uma cobertura seca também coloca daqui uns dias vai ficar mais bonito ainda ok é isso aí dá um like aí compartilha faz algum comentário deixa alguma proposta aí de muda para fazer um bonsai daqui uns dias eu vou pegar um ficos muito top para vocês fazerem muito top né está começando aí é isso aí galerinha já está na hora de eu ir já estourou meu tempo aqui já galera como eu falei com vocês eu vejo essa planta lá na frente eu enxergo como que ela vai ficar daqui uns dias ela vai formar uma árvore de copa redonda aqui não é aquela vareta mais vai ficar linda demais eu consigo visualizar que eu fiz vários outros o processo aqui é questão de criatividade quanto mais você fizer mais você treina um cara falou assim tem um segredo para fazer o bonsai formado de galho não eu vou sair pegando e fazendo pega várias plantas pega o buchinho pega plantinho vai fazendo vai fazendo vai a pouco você vai moldando moldando a copa ficou legal posso modificar essa copa? posso deixar ele caído aqui posso deixar ele aberto para cá posso deixar a planta toda só para cá posso deixar ele subindo aqui não tem uma regra você vai fazendo é seu gosto é seu bonsai você vai trabalhando e aí uns dias vai ficar bonito demais em medida que ele vai brotando aqui depois eu vou só podando e as cores vão diminuindo um pouquinho de tamanho por causa da complexidade do vaso aqui né que é bem menor os nebares que a raiz vão aparecendo vão engrossando que agora eu vou tampá-los aqui ó para engrossar essas raízes depois essas raízes vão ficar bonitas vou limpando aqui deixando só as raízes tão abertas para ficar bem bonitinho mesmo ficar bem aberto e daqui a um tempo vou ter um bonsai lindo aí galera top demais se não começar não tem termo tá bom? espero que tenham gostado espero que seu bonsai fique mais lindo que o meu desculpe qualquer coisa aí estou saindo aqui na correria para dar aula lá meus alunos estão me esperando lá daqui a pouquinho eu vou estar lá Deus abençoe sua casa suas plantas aí tá bom? desculpa qualquer coisa e até o próximo vídeo tchau tchau